Oi, amores, vim gravar pra vocês mais uma caixa, tá? É do episódio 17, foi um pedido de 50 pontos, eu acho que esse aqui é o meu segundo pedido, tá? É um pedidinho pequeno, deu 145,60 o boleto bancário, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui pra vocês e já volto, tá? Voltei, amores, caixinha aberta, tá bom? Eu pedi dois águas de verão dourado, porque tava numa promoção bem legal pras consultoras, aí eu pedi dois, tá? E a minha líder mandou pra mim uma promoção que tava desses, do meu primeiro humor, nessa embalagem do Rock in Rio, num preço muito bom também, do meu primeiro humor, tá? Aí eu pedi dois. E também eu pedi as amostras de biografia e assinatura feminina, tá? Eu pedi três. Esse aqui veio, né? E esses três Ilia aqui eu pedi também, que eu vou sentir o cheiro dele, pra poder pedir agora no ciclo 18, tá? Que é o Ilia viveu. O meu pedido foi esse, foi um pedido bem pequenininho, tá? Que eu tô só pegando mesmo, só as promoções, pra pronta entrega, pra montar algum kit agora nesse final de ano. Obrigada, até os próximos vídeos. Um beijo.